É isso aí galera, já começamos o treino insano, partiu subida maluca, vai vendo aí, e o treino é grande mesmo hein, girinho da vovó aqui tá sofrendo, e é isso aí galera, tem que treinar no morro, subidas brutais e delirantes, pra chegar na prova e andar forte hein, olha lá o cavalo de aço ó, uou o caveiro é nóis! Uou, é possível, mas não é fácil não hein, vai minha, vai lá minha caveira, pica de inclinação máxima, é isso sim, olha essa subida, vovózinho, você achou que acabou? Olha lá, caveira, mais um dia de treino aí, com meu parceiro lá minha aí ó, mandando ver, vamos fazer mais um bike boy hoje, tô indo lá no centro buscar encomenda, vamos aproveitar a companhia boa, e o dia, pra dar uma treinada, é isso aí, ninguém quer ser feio, vambora! Vambora, equipe de bikes, se liga mano, o bagulho vai ficar louco hein, uou! É, e esse aqui é o nosso característico treino, batendo pega com os móveis, tá ligado ou não? Bota fé, os móveis vão parando toda hora no ponto de ônibus, e nos semáforos, e a gente passa lotado continuamente, Tá ganhando de mim né? Daqui a pouco eu pego ele de novo, e vai daqui no centro assim, só mandando beijo pra galera, e eu postando corrida com os balai, caveira! E lá vamos nós! Yeah! Uh! Uh! Belzonte! É isso aí, mais rápido que rasteiro, transporte limpo, não gastei nem um centavo, já tô na Praça 7, tio não, vai vendo! E o treino, o treino agradeço né mano, chega na prova ó, deu a massa, caveira! É isso aí, Praça da Liberdade, pensa que não, da hora, tô muito feliz, minha lesão tá 100% curada, minha perna tá ótima, já peguei o treino com força, e é isso aí, no final do mês nós vamos amassar lá na prova do Bro, hein? Pensa que não, DJ Califórnia, tamo junto, caveira! Olha o homem aí, lá vem! E aí galera, acabei de fazer amizade com o Matheus aqui, fala aí Matheusão, bacana? Bora! Aí, o Matheus é bike boy, se liga na parada, doi demais, tá esperando a entrega aí, amagrela do cara! É isso aí, o bate-bol tá insano no centro, no pelo, vai vendo aí! É nóis, caveira! Mais um dia de treino! Uh! Anota aí! É isso aí, chegamos no final de mais um dia de treino, bom demais! Mais um rolé, adiantei minha vida, resolvi um monte de coisa, não gastei nem um centavo, Fui de bike, eu vou de bike, vai de bike você também, saca só! Uh! Minha superciência aí, é nóis, Deus no comando, DJ Califórnia, tamo no treino aí mano, se liga, o bagulho é louco, hein! Uou!